Este é mais um dia que o Senhor fez e regozijemos-nos nele. Por isso estou alegre, ou estamos alegres, né? Porque o Senhor nos deu mais um dia para que pudéssemos adorar o seu santo nome. Exala o bom cheiro do seu conhecimento, a fragrância do seu amor. Eu quero saudar a todos vocês com a paz bendita e preciosa, a paz que excede todo entendimento, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a quem seja glória pelos séculos de séculos. Eu quero dizer que eu hei de então a mais um hino da harpa cristã. Desta feita o título do hino é Cristo, teu santo amor. Hino de número 226. Antes eu quero também deixar um versículo bíblico. Romanos capítulo 5, versículo 8 que diz Mas Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Maravilha, né? Cristo, teu santo amor, deste para mim Nada pra ti, Senhor, negarei aqui Me prosto em gratidão, cumpro com prontidão Me grito a mão, ó, me rendo a ti Tudo que eu tenho sou, é por teu favor Alegre e sempre vou, junto a ti, Senhor Teu rosto se verei, contigo eu estarei E sempre viverei a noção por ti Amém? É muito lindo esse hino, né? Bom, eu reproduzi apenas a primeira e a quarta estrofe. A segunda e a terceira fica o desafio para você treinar e aprender esse hino na sua íntegra. Eu apenas quis passar um pouco para que você pudesse aprender, né? Certamente, eu imagino que a grande maioria não conheça. Então, eis aí a oportunidade, tá certo? Fique na paz do Senhor. Mas antes, eu quero dizer também que se você gostou, se achou ele bonito, né? Você vai curtir lá embaixo, dá um like, é isso? Ligar aquela mão assim, gostou? Um like. Também você pode compartilhar. E se você ainda não se inscreveu, eis a oportunidade de você se inscrever e possamos massivamente compartilhar essas bênçãos para o bem comum de todos. Amém? Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.